O novo Kia Sportage chega à sua quarta geração. O diretor de vendas da montadora explica as mudanças do modelo e aposta no sucesso de vendas. Veja na reportagem. Bom, nós estamos ao lado de Ari Jorge, diretor de vendas da Kia Motors do Brasil. O Sportage tem 20 anos de mercado e está na quarta geração. Vocês pretendem vender 3 milhões de carros no mundo. Realmente um sucesso esse produto. Olha, é realmente uma felicidade muito grande. Nós estamos aqui nesse momento fazendo o lançamento da quarta geração da Sportage. Nós colocamos as quatro gerações, uma junto da outra, a evolução do produto em termos de design, em termos de tecnologia, em termos de qualidade e a evolução das vendas. A primeira geração nós vendemos cerca de 542 mil unidades e agora nós acreditamos que vamos vender cerca de 3 milhões de unidades. Mas então vamos falar quais são essas grandes novidades que é a quarta geração do Sportage traz para o Brasil. Bem, primeiramente a mudança no visual do carro. É o que impacta mais fortemente num primeiro momento. A primeira impressão sempre é o visual das pessoas, né? Então no carro não é diferente. Então quando você pega a linha dela é muito mais alta, o carro denota uma maior robustez, o design ficou realmente muito diferenciado e principalmente quando você vê os aspectos internos, externos, né? Como a linha de capô, as rodas de aro 19, os faróis, tanto a luz diurna quanto os faróis de neblina em LED e as lanternas traseiras, mais os difusores dianteiros e traseiros, isso faz com que o carro, ele fica mais encorpado. E é lógico que esse encorpamento não aconteceu só pelo visual, aconteceu também em forma de tamanho. Então em comprimento a Sportage, ela aumentou 40 milímetros, no entre-eixo, que é um dos maiores da categoria, aumentou 30 milímetros e na altura também aumentou 30 milímetros. Isso refletiu em quê? Em mais espaço interno, mais conforto para o motorista e seus ocupantes, uma maior capacidade do porta-malas e evidentemente também maior segurança, porque o carro ainda ficou mais estável. E o banco traseiro está reclinando mais? O banco traseiro agora, ele é divisória 60-40 para rebater e ele aumentou de 19% para 29% o ângulo de inclinação, com 8 posições. E nos bancos dianteiros, que antes só o do motorista era elétrico, com 8 posições, agora ele tem também 10 posições e o do passageiro também tem comandos elétricos. Nós temos duas versões da Sportage. A LX, que é de entrada, que já é um modelo completo, e a EX, que é muito mais completa ainda, com itens como teto solar do panorâmico, airbags laterais de cortina, bancos em couro e uma série de itens tecnológicos. Então, a começar pelo sensor de ponto cego, que é um item extremamente importante hoje no dia a dia para evitar determinadas colisões quando você está numa faixa de uma rodovia. Esse sensor, ele te avisa primeiro de forma luminosa, de que está tendo algum objeto que está se aproximando, e caso você queira mudar de faixa e você deu a seta para isso, ele vai emitir um sinal também sonoro, para que você não faça essa manobra. Um outro item também de segurança e conforto muito interessante é o sensor de tráfego, que na verdade é um radar, nem é um sensor, que ele fica acoplado no veículo, de maneira que você saindo de uma vaga, por exemplo, no shopping, que você nunca consegue ver, vários carros, você nunca consegue ver o que está vindo atrás, aquele carro que está vindo, um carrinho de supermercado, alguém empurrando o carrinho, e esse radar, ele consegue detectar em até 30, 40 metros, algum objeto que esteja vindo em sua direção. E logicamente, ele te avisa através de um sinal, e evidentemente você evita qualquer tipo de colisão. Então, esses são alguns dos itens já tecnológicos e que dão segurança. Mas tem sensor de subida, sensor de descida, uma série também de vantagens tecnológicas. Tem um assistente para aclives, então, por exemplo, você parou numa ladeira, tem um sinal, você ficou parado, você pisou no freio. Após você pisar no freio, ele fica alguns segundos sem deixar o carro retornar, para que você possa acelerar e iniciar novamente a partida com total segurança. E também tem o assistente de declive, que nada mais é do que, se você estiver numa pista molhada, ou elaminhada, ou com neve, que não é o caso do Brasil, lógico, mas que escorregue, você pode tirar o pé do freio, deixa o carro engatado, ele vai descer suavemente, controlado pelos sensores que vão atuar nos freios, para que esse veículo chegue lá embaixo com toda a segurança e conforto. Ali, tudo isso coloca o Sportage com cinco estrelas no N-Cap. Sim, e por que isso? O próprio grupo Kia, ele fabrica um aço, que é o aço AHSS, um aço de elevada resistência. Esse aço aumentou agora a colocação dele na fabricação da carroceria, de 18%, que era na Sportage atual, 18%, para mais da metade, 51%. Isso significa que o carro ficou ainda mais resistente, o carro ficou mais seguro, e, logicamente, acoplado ainda aos airbags frontais e laterais de cortina, permite que esse carro, então, tenha conseguido, dos agentes de segurança, tanto europeus quanto americanos, que no caso é o N-Cap, tanto do Euro N-Cap quanto dos Estados Unidos, a categoria cinco estrelas, que é a categoria máxima de segurança para um automóvel. Ele já está disponível nos mais de 110 concessionários espalhados pelo Brasil, e nós temos certeza, a nossa rede está começando hoje a fazer os lançamentos, são coquetéis, cafés da manhã, para todos os convidados. E eu convido, logicamente, aos nossos amigos baianos, terra que eu gosto muito, já trabalhei muito por lá, para que realmente vão também as nossas concessionárias, porque vocês vão ter uma surpresa muito grande com a nova Sportage. Música Música Música